Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Em teus empreendimentos, coloque fé e esperança, que tudo aquilo que for para o teu crescimento e para o teu bem dará certo. Nós estamos no canal 48.1 HF, aberto, digital e gratuito. Estamos também nas mídias sociais, através do endereço tvsol48, do Facebook, do Instagram e do YouTube. A bancada do Papo Sol, aqui composta, se apresenta também no portal do Comando Notícia e se apresenta também no canal 8, no canal da Claro, o canal a cabo da cidade, o canal comunitário da cidade, todos os dias da semana. Então, essa entrevista que hoje vamos providenciar aqui, vai aparecer também no canal 8 da Claro. E, nesta oportunidade, recebemos aqui um contista, um velho amigo, um verdadeiro patrimônio de Indaiatuba, que foi, que nós fomos buscar lá no Rio Grande do Sul, que veio para cá há muitos anos, que vai contar, mas tem história, para uns oito programas mais ou menos, mas nós vamos fazer um só, vamos tentar fazer tudo num só. É o Vanderlei Wittkinde. Seja bem-vindo ao Papo Sol, Vanderlei Wittkinde. Obrigado e eu quero agradecer o seu convite, de ter participado aqui. Nunca passei por essa experiência, já passei por muitas outras. Essa é a primeira vez de ser exclusivo aqui numa situação dessa. E estou ao seu dispor aí para qualquer coisa que puder responder. Sempre precisamos de uma gelada nova, então. Sempre. Do jeito que vier, a gente vai tentar chutar, embora tenha ruim da perna. Tocar bom, não é, Vanderlei? Mas o Vanderlei veio devidamente escutado pela dona Renita Aparecida, sua esposa, que está aqui no estúdio da TV Sol também. Obrigado, Renita, por sua visita, que é o Papo Sol. Companheira. 50 anos eu vou fazer agora o final. Companheira só de 50 anos, só de meio século? Agora é final de ano. Final de ano, meio século, Renita. Que beleza, hein? Parabéns. E também está aqui um amigo, amigo antigo e muito amigo do Vanderlei, que é o Hugo Tadashi Doi. Seja bem-vindo aqui ao Papo Sol, Hugo. Obrigado pela sua visita. Mas, Vanderlei, vamos começar do começo, né? Você é gaúcho. Você nasceu no Rio Grande do Sul, lá na região das Missões, né? Exatamente. Por que chama região das Missões, hein? É o caso dos jesuítas que resolveram construir lá um chamado, como é que fala assim, construções em que eles poderiam reunir os índios e obter... Os índios índios? É, os índios guaranis ali, né? Os índios guaranis. Isso. Eram chamados reduções, né? Essas reduções, eles reuniam aqueles índios lá para obter deles o trabalho, catequizar... Ensinar o evangelho, enfim... É, reuniam o útil com o agradável, entendeu? E a sua cidade, na verdade, é uma cidade pequena lá, né? Uma cidade que hoje tem o nome de Joia, né? Que era um distrito na época, né? Joia, eu nasci lá, bem no recantinho lá de Joia. Joia está perto de São Gabriel, perto de... É, está mais perto de Santo Ângelo, né? Santo Ângelo. Santo Ângelo, é a cidade mais perto. Ou depois vem São Gabriel, Santa Maria. Santa Maria já é uma cidade grande, né, Vanderlei? Grande, ela é grande. De Joia a Santa Maria dá quantos quilômetros? De Joia a Santa Maria, eu acredito que de... Deixa eu ver, uns 80... 80 quilômetros. 80 quilômetros. Por aí. Mas cento e tantos quilômetros, vocês já estão na Argentina também, não é isso? Da onde eu estava com 130 quilômetros, já poderia chegar na Argentina. É o oeste, né? O oeste do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, é. A região que tinha muito trigo... Não, na época que eu saí de lá, que eu saí de lá era puro gado. Gado? Gado. Ali eu nasci no meio de gado. No meio de gado. Eu respirava gado, era gado... É? Eu com cinco anos já montava a cavalo e ia buscar gado leiteiro, né? E ajudava também os peões, assim, na época de... O papai tinha sítio lá? Não, eu sou um órfão de pai e mãe. Ah, é? É, minha mãe morreu tinha um ano, eu não conhecia ela. Meu pai morreu tinha cinco anos, também não conheci. Também, praticamente não conheceu. Porque meu pai tinha vários filhos e como ele ficou viúvo, ele não sabia, não tinha condições de criar todos, sabe? Meu pai era alemão. E aí ele esparramou os filhos arados aí para um padrinho aqui, um padrinho ali. E você foi criado por quem? Fui criado por um... no início por uma tia, sabe? Uma tia. Isso. E no final, o irmão meu, mais velho, me achou com um padrinho que tinha recém-casado. Então ele casou e me levou. Eu não sei como que foi isso aí. Eu sei dizer que... Foi mesmo por acaso? Isso, é. Levou você para onde? Levou em terras do pai dele, que é uma fazenda grande, né? Uma fazenda grande, mas lá mesmo? Lá mesmo, aquela região lá. E aí era uma casa de sapé, típica naquela época, madeira. Dois, tinha só duas peças. Madeira e sapé. Madeira e sapé. Tinha duas peças. Um tablado com o quarto dele e o chão da cozinha. E eu dormia no pelego, no chão. Entendeu? Dormia em cima do pelego. Em cima do pelego. E tem um cachorro grande, desse tamanho, chamado Tigre. Ele é o meu único parceiro. Eu saía do fundo da cozinha assim, olhava, era aquele matão enorme. Dava para você ver tudo quanto era bicho. Teiu, cobra, uriço, o que se quisesse ver, sabe? E mais para baixo tinha uma lagoa enorme e tinha até jacaré. Eu era proibido de ser lá para o caso de jacaré. Mas, Wanderlei, você estava num sítio lá, no meio do mato, cheio de bicho e água para tudo quanto é lado. É. E você ficou até quantos anos aí no sítio desse seu tio? Do meu tio, não. Meu. Seu tio, né? Era seu tio, ele. Quem? O dono da casa? O dono da casa? Não, no meu tio, não. Eu morei 18 anos. Você está falando aqui em Datuba, não? Não, eu estou falando lá do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul? Lá eu fiquei pouco tempo. Porque eu, meu irmão mais velho, o segundo irmão mais velho, escreveu para o meu tio Guilherme. Seu irmão, você estava com o seu irmão lá. Aqui em Datuba tem o meu tio Guilherme Vitequine, até tem nome de rua aí. Tudo bem. Mas lá nessa casa onde você estava lá, de Sapé e tal, você ficou quanto tempo? Ali eu fiquei acho que um ano só. Um ano. Depois você saiu de lá, foi para onde? Aí veio o meu irmão buscar eu para vir para cá, em Datuba. Ah, o seu irmão já morava aqui? Não, ele morava lá. Morava lá? Morava lá. E mudou para cá? Aí ele veio para cá, trouxe para cá. Era para trazer, o meu tio Guilherme que morava aqui, deu dinheiro para ele, olha, você traga os três mais novos e venha você também. Ele aproveitou, casou. Então você tem um tio? Tio Guilherme Vitequine. Tio Guilherme Vitequine. Ele era muito conhecido aqui na Datuba. O Guilherme Vitequine já estava aqui instalado aqui, falou, vem para cá, que aqui pode ser que tenha oportunidade com os meninos aí. Traz o moleque para cá. Você tinha quantos anos quando veio para cá? Eu tinha uns seis anos por aí. Ah, é? É, até que logo entrei na aula. Sim. Entrei no grupo escolar Randolfo Muleia Fernandes. Aí você estudou no Randolfo. Randolfo. E fez o que mais? Aí eu saí, o ginasial eu fiz madureza. Eu sou um cara autodidato, não tenho nada de especial não. Fez madureza na época? Colegial eu fiz um pouco aqui no Dom José. Mas eu não teve condição de eu continuar. Depois foi para trabalhar. Isso, trabalhar. E o seu primeiro emprego aqui onde foi? Meu primeiro emprego? Bom, meu primeiro emprego foi de criança. Logo que eu saí do grupo, a minha tia falou, olha, você não vai ficar vagabundeando aqui. Arrumou um emprego para mim na fábrica de cabides do Rossi. Sabe aquela parte de baixo onde está, ali naquela rua da delegacia? Não tem lá um... Rua da delegacia. Fala de cabide. De fábrica de cabide. Trabalhei lá há alguns meses. Depois nós fomos morar numa chácara lá do... E depois aconteceu de ele ficar doente, morreu. Isso foi já em 63. Em julho de 63. Sim. Não, julho não. Foi em março de 63 ele faleceu. E em julho eu já estava na Iama trabalhando e acidentei. Aí você entrou na Iama? Isso, entrou na Iama. Foi em julho... Você ficou há quanto tempo na Iama, Rodrigo? Trabalhei três anos e meio. Entrei em 60, dezembro de 60 e saí em julho de 63. Julho de 63. Em 63. E aí nesse período que você estava na Iama, você tinha lá as... Entrou no chão de fábrica, vamos dizer. É. Entrou como peão. Peão. Peão, tanto que naquela época não tinha nem chegado as máquinas ainda. Não tinha nem máquina. A Iama estava começando, vamos dizer. Exatamente. Então a gente, para não ficar sem fazer nada, eles colocavam a gente para buscar grama lá no Bicudo. Buscar grama para plantar aí? Eu fui arrancar grama, plantar grama. É o começo mesmo da fábrica? Começo mesmo. E depois você começou a ajudar na produção? Aí colocaram na produção. Ah, tá. É, eu lembro até hoje que quem entrou junto comigo na época foi o Tenor Casoni, conheceu o Tenor Casoni? O Tenor Casoni? Nada, mas começou a especular, vamos dizer. Sim, foi assimilando. O japonês lá era o Wakizaka. Ele casou com a... Wakizaka? Wakizaka. Manrei e Wakizaka. E o Taguro? O Taguro fazia o que na época? O Taguro, ele trabalhava externo. Ele era motorista, levava a japonesar para São Paulo. Fazia um pouco de tudo o Taguro também. Doido, doido. É, tomava conta da portaria. Muito bem, e aí você, lá dentro da fábrica, você achou que tinha que evoluir um pouco mais e resolveu estudar no Senai e tudo, né? Exatamente. É, porque eu estava encontrando dificuldade que eu já estava fazendo o trabalho quase que independente, eu pegava qualquer máquina e fazia, trabalhava. Já dava um jeito. Isso, exatamente. Mas faltava um pouco de... Faltava na hora de fazer um cálculo, mas... Na hora de desenhar, de... Exatamente. Na hora de ter a técnica, aí você sentia falta. Isso, exatamente. Fala assim, vou ter que estudar no Senai. Vou ter que estudar no Senai. Aí você foi para Itú. Fui, fiz inscrição lá. Fiz exame, fiz exame, passei, né? E aí, é obrigado a gente ter uma referência da fábrica. Da empresa. Isso. A empresa estava interessada que você fizesse algum Senai. Isso, é. Bom, mas daí tem outra história também, né? Porque depois que eu acidentei, aí eu... Então, mas você teve um acidente viajando para o Senai. Viajando, no intercurso. Vocês iam com uma Kombi alugada, era isso? Uma Kombi do Paulinho Modanese. Do Paulo Modanese. Modanese, é. E nesse acidente estava o Bicanca? Bicanca estava comigo. O pai do Pinto? Bem do lado. Estava do meu lado, aqui na frente. O Bicanca? Bicanca. Estava do lado na frente. Isso, eu sentava no meio, eu do lado da porta. E quem era o motorista? O Paulinho Modanese. O Paulinho Modanese. É, ele é que alugava. O Paulinho teve problema também nesse acidente? Não. Ele... Sabe o que aconteceu? O cara veio. Era uma caminhonete carregada de ferro velho. Que as Ford, sei lá, se é 29, se é 30. Carregado de ferro velho. Estava mamado. Veio contra a mão, sem farol. Quando o Paulinho viu... Isso era na volta? Na ida. Na ida? Na ida. Logo que saímos aqui do cruzamento de Pimenta. E o acidente foi lá em Itu mesmo? Não, foi aqui na saída de Pimenta, aqui. Aqui na saída de Pimenta? É, logo na baixada, sim. E o Paulinho agiu instintivamente. A hora que ele viu que bateu, virou, virou para escapar. E aí sobrou tudo para nós. Sobrou para você... E para o Bicanca. E para o Bicanca. Isso. E o restante veio em cima da gente, né? O choque daquele. O Clóvis se volando e estava nessa cômica, né? O Clóvis, por incrível que pareça. É um barbeiro. Eu não sei o que ele queria. Não sei o que ele inventou de fazer lá. Não sei. É incrível, é incrível. Olha quanta história, hein? Você vê. Muito bem. Aí depois do acidente, você ficou com dificuldade de locomoção e tal. Carrega isso até hoje. Sim, é. Fiquei com a minha perna e fiquei com a outra semiparalítica, né? Fiquei muitos anos em hospital. Só em Campinas eu fiquei um ano sem sair do hospital. Um ano no hospital? Nem sono. Eu saía de uma operação e entrava no outro. É assim. Foi. Mas conseguiram acertar do jeito que deu. É, do jeito que deu, né? Aí depois o médico falou, não tem mais nada para fazer com ele aqui, teria que fazer mais coisas. Vai, aqui não tem ainda um aparato melhor para dar recursos para ele. Aí então meu irmão conversou, o Hélio conversou com, foi o Galileu Bicudo, lembrou que ele era deputado estadual? É de Itu, Galileu Bicudo. Galileu Bicudo, foi prefeito de Itu, foi deputado? Exatamente. Veja aquele jeitão dele, vamos lá comigo. Chegou e levou ele para São Paulo. Chegou lá, foi no hospital, nem lembro que hospital, que essa é a beneficência. Eu sem dizer que examinaram, o médico falou, olha, o caso dele vai ser difícil. Ele tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Ah, então tem que levar em hospital público. Toca a vida do jeito que dá. Foi aí que o Galileu jogou eu lá na Santa Casa da Misericórdia. Não queria, não tem vaga. Não tem vaga, o quê? Eu sou deputado, quero ver quem é que vai me impedir aqui. Ele foi bravo com o Gilberto. Aí você foi para a Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Fiquei lá e fiquei naquela vida, seis meses lá, seis meses para cá e operando, sabe? E fiz uma vida... Difícil, uma vida dura. Naquela época eu estava ficando na casa do meu irmão Hélio e eu fiquei todo engessado, travado, até a cintura aqui, porque eu tinha operado na moacia. Aí eu falei, eu não vou lá por causa do meu irmão, porque eu não vou lá para a minha cunhada. Arruma um lugar para mim, porque eu tinha que ter alta, deu leito meu, eu não tinha mais o que fazer, eu tinha que esperar, eu recuperava. Foi aí que mandaram eu para um hospital chamado Hospital Monte Ararata, Hospital de Repouso. Lá na... Como é que era? Não me lembro, sabia? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. Rapaz, ali eu conheci o inferno. Ali eu conheci o inferno. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase dois meses ali. Mas eu não aguentei mais, eu falei para o meu irmão, dá um jeito aí que eu não aguento mais. Aí o Hélio foi buscar você? Foi. Foi e reinternou eu na Santa Casa. Mas ali, naquele hospital, olha... Então, esse vai e vem do tratamento até você voltar para a vida, demorou quanto tempo, Hélio, o Guadalhães? Olha, eu se dentei em 63, eu comecei a andar com minha muletinha e perninha e tudo no final de 66. Três anos. 66, três anos e tanto. Três anos. Eu lembro até hoje que eu coloquei a perna mecânica... E aí você já tinha que idade, mais ou menos? 20 anos. 20 anos. Eu coloquei a perna mecânica pela primeira vez, eu me entusiasmei, porque eu estava com a suvaqueira também. Puxa vida, que legal, colocou uma perna mecânica. Isso, é. E aí eu andei, rapaz, quando eu cheguei em casa, o meu toco da perna estava em carne viva. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Peguei sal grosso, coloquei, eu rasguei ela em sal à noite, mas no outro dia estava um jabá aquilo. Nossa senhora. Aí coloquei pano de novo e saí de novo. E aí, com o tempo, Wanderlei, você começou a ter alguma atividade? Sim, aí depois, com o tempo, eu comecei a mexer, eu fazia toalhinha. Sabe o jogo de toalhinha? Eu vendi bastante toalhinha. Jogo de toalhas? Jogo de toalhas, é. Você fazia um artesanato praticamente. Isso, artesanato, aprendi no hospital. E aí você já conheceu a Renita? Não, a Renita fui conhecer ela na década, em 71, né, Renita? Foi? 71. 71, é. E você fazia, você morava com quem? Nessa época eu estava morando com uma prima minha, que eu não estava nem com meu irmão. Uma prima sua? Uma prima minha, já falecia. E você fazia algum artesanato para vender? Sim, fazia. Depois, quando eu estava na minha prima, eu já tinha montado uma banca de revista. Você teve uma banca de revista na cidade, né? Na 24 de maio, na banca de revista, estava eu e meu irmão. Meu irmão assusturava eu ali. Depois nós montamos outra aqui na rua, na 24 de maio, só que ali que eu coloquei cadernadora. Trabalhei muito. Você fazia cadernação? Cadernação ali também, certo? Trabalhei bastante ali. Na 24 de maio, em que lugar? Ali, perto da... Como é que fala? Hoje tem uma... Onde tem a loja do... Do Manel do Mercadinho? Isso, para cá. Para cima aqui. Como para cima? Para cima, do lado direito. Onde tem a dona Balbina, que fazia bolo. Sim, dona Balbina. Fazia bolo, é. Era o lugar do salão dela. Tinha o Vicente Sapateiro lá. E você vendia jornal, revista e tal e fazia cadernação? Isso, e no fundo eu fiz uma divisão ali e trabalhava ali no fundo de cadernação. Você ganhou a vida indo para o comércio? Para o comércio. Para o comércio, prestando serviço e tal? Exatamente. Depois eu fiquei numa situação difícil, né? Que eu tive um... Que eu já estava com... Eu tinha casado, já tinha uma filha e tinha dois cunhados menores comigo, sabe? Que a mãe deles faleceram, né? E parente nenhum, cada um nessa hora, dá uma desculpa, né? Cada um cuidando da sua vida? Isso, eu não posso porque não tenho lugar outro. Eu não posso porque eu sou idade, tenho idade. Cada um arrumava uma coisa. Então eu peguei e resolvi e casei. Falei, vamos casar. Vamos juntar as travas? É. Casei no sábado, quando foi na segunda já veio um, quando foi na outra semana já veio outro. Eu não tive nem lua de mel, deixa eu saber. Já... Então foi assim. Mas aí no caso, como eu falei, chegou uma época que eu fiquei sem dinheiro. Eu peguei uma doença de pele, uma alergia. Eu gastei horrores na farmácia ali, na farmácia oriental. Para se tratar. Para se tratar. E naquela época o Romeu Zerbini já tinha falado para mim, você dá uma força para mim aí, que qualquer coisa, se você precisar de manhã de emprego, você fala comigo que eu dou um jeito. Eu te ajudo, né? É. Vendi o que eu tinha, paguei a farmácia, né? E aí eu cheguei com o Romeu. O Romeu está a lembrar que você falou assim, sabe? Lembro. Falei, então... Estou precisando. Agora estou precisando de sua palavra, né? Falei, mas você é aposentado, já teve um problema, eu não quero nem saber se o governo vai... O governo não vai tratar a minha família. Eu tenho a minha filha e tenho mais dois menores na minha coisa. O governo vai pagar para mim isso aí? Não vai. Falei, então vou fazer assim, vou contratar, mas isso eu não falava para ninguém. Certo? Passei por ele, aí entrou o Caim Ferraro, Caim Ferraro, você lembra que era duro também. Cheguei lá e falei para o doutor Clem. Falei, doutor, está assim, assim. Fique quieto. Não fale para ninguém. O jeito dele, né? Aí eu cheguei com o Zé Carlos Tuni também, né? Lembra que eu fui na sua casa? Expliquei também. Vai estar assim, assim é a minha situação. Segura eu vou mandar isso. Você falou para mim. Fique quieto. Não, mas eu não fiquei quieto de uma vez, eu fui muito burro. Porque na época que eu entrou o Sarney, o Sarney veio com aquele papo, eu não estava acostumado, eu vou fazer um pente fino, quem tiver desorganizado aí alguma coisa, eu vou acabar com a aposentadoria. Eu fiquei apavorado, puta vida, eu trabalho na prefeitura, mas salário não dá para sustentar, eu preciso dessa aposentadoria também. Aí eu peguei, escrevi uma carta, bem elaborada, mandei para o Sarney, expliquei direitinho, pediram amnistia, entendeu? Dali, 30 dias, veio uma resposta, um telegrama, pena que eu não guardei esse telegrama dele, dizendo que o meu carro estava sendo encaminhado para o ministro da Previdência, naquela época era o Reinoldo Estefanes. Reinoldo Estefanes. Reinoldo Estefanes. Aí logo, dali uns 15 dias, veio também a resposta dele, dizendo que o meu caso estava na agência, que era para me procurar lá. Chegou lá, a moça da agência falou, olha, você foi bombo de fazer isso, agora vai ser descontado tanto por meio de você, até bater o que faltou aí. Ficou o quê? Descontou, e bom, eu continuei trabalhando numa coisa. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo agora, Marilé? Já voltamos já com essa história bacana que você está contando, a sua luta para tentar ganhar a vida, para se virar, uma filha para criar, você tinha esposa, tinha mais dois menores com você e tal. Até já com Vanderlei e Vitkendi. Depois nós vamos falar da história dos contos aí. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Porte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Residencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 1939351778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19999568899. Porte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. E você deixou a prefeitura ou foi que ano? Foi... 86, 87? 86 e... 86, por aí. É, 86. 86 para 87. E aí você arrumou alguma outra... O que atividade, Wanderlei? Bom, aí é o seguinte, eu entrei para o Estado. Entrei para o Estado, fiz concurso. Você prestou um concurso? Tinha, tem um concurso meio relâmpago ali, que você poderia... E você trabalhou depois aonde? Trabalhei na escola lá da Secap. Trabalhei um tempo lá. Trabalhou na Secap? Na Secap, na escola, no ginásio da... Na escola da Secap. Na escola da Secap. Certo. Trabalhei lá. Mas aí... Você fez um tempo como funcionário público estadual? Como funcionário público, é. Até regimentei todo o trabalho, o tempo que eu fiz a prefeitura, joguei para o Estado. Entendeu? Certo, aí contou o tempo da prefeitura e tal. Ele já contou o tempo da prefeitura. Sim. Bom, mas aí começou os problemas também físicos para mim, que eu não estava aguentando mais a minha perna e tal. E fui obrigado a ficar se afastando, se afastando, se afastando. Até aposentar? Até aposentei, pelo Estado, né? Aposentei pelo Estado. E aí eu comecei a trabalhar, assim, com encadernação. Que é um ofício que você já conhecia. Um ofício que eu já tinha, né? Minha mulher sempre me ajudando, né? Que é ela que sempre foi a minha motorista aí. E carregar livro, e entregar livro. É ela que fazia. Eu só trabalhava ali na mesa, né? Mas... E assim foi. Nossa vida foi. Encadernava até lá na Chaca, quando eu passei para a Chaca. Você mudou para a Chaca, você fazia encadernação? Fazia também. Hoje encadernação não tem mais? Olha, eu acho que não, viu? Não sei. Praticamente é uma coisa que não existe mais, né? Existe. Tudo automático. Você ganhava um troquinho fazendo isso daí, né? Exatamente. Perfeito. Tinha uma aposentadoria e mais o troco da federação. Agora, Wanderlei, fala uma coisa. O que o pessoal gosta muito, você tem amigos na cidade de tudo quanto é jeito. Você está aqui há muitos anos, há mais de 60 anos, acho que você tem na Tuba, né? É. E você tem muitos amigos na cidade, recorda das histórias antigas. E virou e mexeu, se vive escrevendo aí no Facebook sobre umas histórias que você escreve. E você tem uma habilidade muito boa com a língua portuguesa. Você escreve de uma maneira coloquial, mas escreve assim, bacana, o pessoal entende, o pessoal começa a viver o que se escreve. Você descreve uma cena, parece que a pessoa está vendo na televisão, né? É. E como é que aconteceu isso daí? Você sempre gostou de ler? Você foi... Você leu muito? Li bastante. Li bastante. No hospital eu lia pilhas de livro, né? É, né? Li muito sobre Machado de Assis, por exemplo. Eu gostava muito do Machado de Assis. Eu sou eclético em leitura, sabe? Os clássicos da literatura brasileira você leu tudo? Tudo, tudo, tudo. O Gibi, a coleção do Tarzan, aquela do... Do Tarzan? Dos livros grossos. Li tudo. É. A Bíblia, eu li ela. A Paixão de Cristo, um livro grosso assim. Eu li inteiro, entendeu? Então, eu acho que hoje eu escrevo de forma instintiva. Instintivamente, é. Instintiva e por necessidade, porque a minha limitação física e mais outros fatores psicológicos me levam a desaguar nisso aí. Eu preciso... O seu lazer hoje, o seu hobby hoje é escrever. Exatamente. Tem que colocar isso aí. E eu estava vendo aí na Dinossauro, é uma página que é do pessoal de Neatuba. Você vê que é seletivo até para o Neatuba. A página do Dinossauro. Isso, a Neatuba e a Dinossauro. Então, eu via que aquela página é uma página meio inerte em certos tipos de coisas. Ah, se você vê só, fulano morreu. Não, eu sou contra, claro que não, imagina. Mas, ah, quem morreu? Fulano de tal. Ah, meus pesos, meus pesos, meus pesos, meus pesos, meus pesos. Aí sai a fotografia de futebol. Vamos reconhecer quem é que está ali. Alguém conhece, alguém sabe. Ou então coloca ali um prédio velho. Alguém sabe de onde é. Que rua que é. Quem era o dono da farmácia? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu achava, tem que estar um movimento nisso aí. Por exemplo, aquele... Mas parece que ultimamente você está escrevendo menos ou não? Não, é por causa da minha situação. Quer dizer, eu estou sendo acompanhado por médico ainda. Eu não parei ainda. Entendeu? Então, eu tenho que fazer repouso. Porque o pessoal gosta do que você escreve. Exatamente. E tem coisa também que eu não posso escrever. Um dia desse eu escrevi sobre alguém, né? Mas sem pseudônimo, sem nada. Coloquei assim. Uma história assim, mais ou menos. Aí logo veio... Mas não falei o nome. Falando nem o nome, alguém já veio... Aí já veio o Gaiato. Ah, você está falando de Fuliano, né? Então, como é que eu vou falar? Eu tenho uma história aí, mas não posso dar o nome. Escrevi alguma coisa do finado de José Soliano. José Soliano. José Soliano. Gente fina pra caramba. Ninguém tem alguma coisa nenhuma contra ele. É um homem honesto da procura. Mas se eu vi um tópico dele aí, sabe? Pra gente rir um pouco. Ah, já caiu de pau esse menino. Já vieram de pau esse menino. Aí eu fiquei intimidado, pô. Tenho mais personagens pra falar, mas não posso. Não posso dar o nome. Entendeu? E se eu escrever e não der o nome, veio algum Gaiato falar... Ah, eu conheço quem que é. Eu sei quem é, hein? Eu sei quem é. Então, isso fica difícil, né? Esse dia eu falei sobre o Sr. Antônio da Laranja. Eu conheço ele, né? Quem? Sr. Antônio. Antônio? Aquilo que vendia laranja na praça. Ah, sim. Antônio Laranjeiro. É. Quem que falava assim? Tomate, alface, almerigo. Atudos, atendigo. Ele era meio poeta também? É, meio poeta. Gostava de poesia. Gostava de poesia. Um dia ele chegou... Fazia umas rimas, não fazia? Isso, fazia. Um dia ele chegou pra nós lá na banca da revista, e eu tava com os amigos lá e ele... Eu faço... Eu tô fazendo declamação. Declamação. Vocês querem que eu faça uma declamação? Ela era inteligente, então? Isso, é. Aí eu faço... Eu sei fazer do Menino Jesus e também do Dia da Independência. Qual vocês querem, né? Eu faço do Menino Jesus. Aí ele, pá, estendeu aquela coisa toda, ficou bonito. Você já pensou em escrever poesia também? É, eu escrevi alguma coisa, sabe? Você escreveu poesia só pra Renita? Não, eu não escrevi coisa do Rio Grande. Eu tenho alguma coisa que eu escrevi do Rio Grande. Mas fala uma coisa. Você escreve esses contos há quanto tempo, Vanderlei? Ah, desde a internet, né? Eu sou... Eu tenho o lado político, né? Só que na Indaiá do Nacional, eu não coloco nada de político. Sim. Tá. Porque... Você tem o seu pensamento político, mas nas crônicas você não coloca. Um dia eu coloquei alguma coisa aí no Indaiá, Indaiá da Tuba, no Mercado Livre da Tuba. Nossa, cair de pau em cima de mim. Pelo amor de Deus. Nunca mais. Deus o livro. Não dá. E me fala uma coisa. Esses escritos seus estão compilados, estão guardados? Você tem um arquivo disso ou não? Não, não. Eu vou ter que extrair tudo da internet isso aí. Na internet tem, mas você mesmo não tem, né? Não, não tem. Eu estou pensando em fazer um livro. Você pensou em escrever um livro, Vanderlei? Sim, já pensei. Eu quero fazer, primeira vez, um tipo de biografia, sabe? Tipo de uma biografia. Biografia. Só sua biografia já dá um livro, pô? Já dá. Já dá. É, né? Só que a coisa é tão complexa que eu não sei nem por onde começar. Nem por onde começar. Exatamente. É, tem que resumir um pouco e tal. Eu vou ter que ter o auxílio de alguém que seja mais catedrático nessa parte. Porque eu sou instintivo. Eu não sou um cara que... Você aprendeu, assim como você aprendeu o ofício quase de um oficial da indústria, você aprendeu fazendo. Fazendo. Aprendeu fazendo. Exatamente. Entendeu? Então, eu sou autodidata nessa parte. Você é autodidata. Exatamente. E você gosta de manejar a língua portuguesa? Você acha bacana? Gosto. Gosto, né? Eu estou sempre estudando. Eu procuro... Eu quase... Quer saber? Eu quase não corrijo o que eu escrevo. Você nem corrige o que você escreve. Quase dificilmente eu corrijo. E dificilmente erra. Tem algum erro de português. Deve ter. Deve ter, né? Eu não sou tão entendido. Eu, pelo menos, o que eu li de você, é difícil achar. Eu escrevo, em 15 minutos eu escrevo o negócio e eu não pego muito tempo de estar corrigindo. Sabe? Quem que você tem de irmão ainda aqui hoje? Ninguém. Meu irmão faleceu. Eu sou o único. Eu sou o último dos moicano. É? É. Somos... Éramos sete e morreu... Você era um sete. Morreu seis. Só estou eu de vivo. O último morreu faz... Foi em 2019. Perfeito. Morreu com 86 anos. E como é que você vê em Dayatuba da época que você veio e em Dayatuba de hoje? Ah, é um... É um extraordinário. É uma explosão, né? É uma explosão. Não é nenhum crescimento. Porque... Conayama, fala uma coisa. Conayama veio pra cá, não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha nada. Como é que essa japonesada veio se meter aqui no interior, hein? Pois é, rapaz. Bom, eles tinham uma sede de venda em São Paulo, né? Já era há alguns anos, já, né? E aí, naquela época, o Lauro Bueno de Camargo... Lauro Bueno que cedeu o terreno pra eles. Cedeu o terreno. O prefeito Lauro Bueno de Camargo. Isso. Eu ouvi aí um entendimento que cedeu esse terreno e eles vieram pra cá, sabe? Legal. Wanderlei, eu espero que você escreva o livro. E espero mais que você continue escrevendo, porque o pessoal se delicia quando você publica seus textos no Facebook, na internet aí. Muito bacana, viu? É, eu conto algumas piadas também. Você conta, é? É, ontem eu contei uma piada aí. É? É. A Redenta não viu ainda. É? É. Mas tu me arracha o câmera. Então tá bom. Então vou deixar aquela câmera ali, Wanderlei. Eu invento. Não é que você inventa. Alguma coisa você... É verdade, outra coisa você inventa. Invento. Inventa também. Eu queria falar do seu Antônio, deixa eu só terminar. É do Antônio Laranjeiro. Do Antônio Laranjeiro. Ele é um sujeito pintoresco nosso aqui, sabe? Tinha toda uma coisa dele, daquele jeito que todo mundo conhecia. E aí alguns falam, ah, eu lembro do seu Antônio. Ah, ele vinha de Laranje. Ele falava isso. Mas ninguém descreveu ele. Eu, esses tempos, eu descrevia ele, sabe? Como que ele ficava bravo, sabe? Ficava bravo? O pessoal brincava muito com ele, tirava sarro dele, né? Então eu descrevi como ele era, tudo. E eu acho que é por isso. E eu acho que o pessoal que tá no NED, na Sauros, também deve participar dessa forma. Procura escrever mais. Se você sabe de alguma coisa, escreva. Porque a gente lê, sabe? A gente lê. André, mas recordando, se a gente fizer um resumo da sua vida, vai ser difícil de fazer. Mas eu vou deixar aquela câmera ali, pra você olhar pra aquela câmera. Sim. E falar o que você achar de melhor pra Indaiatuba, porque nós temos que encerrar o programa. Fala um pouco pra nós. Bom, eu quero falar melhor de Indaiatuba, é o seguinte. Eu, esses tempos atrás aí, eu estive falando com o Ricardo França, de nós criarmos aí o mercado municipal. O mercado municipal precisa pra esse povo. Olha, você vê o supermercado, somente os velhinhos, vão lá, não tem um diálogo. É uma coisa fria. Ninguém olha ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. E o mercado municipal, ele vem preencher esse lado social, entendeu? Essas pessoas precisam de diálogo. Essa pandemia veio pra desgraçar não só a vida das pessoas, mas também o meio de vida dessas pessoas. Entendeu? Então é preciso que o Ricardo França já entrou com um pedido aí, não sei. Mas nós temos que incentivar ele pra criar. Eu sei que vai ter oposição de mercado, tudo, mas o mercado municipal, ele vai ter uma outra característica. Ele vai ter um ponto turístico, ele vai dar a essas pessoas de mais idade, né? O prazer de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, de negociar com pessoas. Porque o mercado municipal, você sabe que é pechincha, né? É pechincha. Exatamente. É uma coisa simpática, uma coisa bacana. E esse povo tá sendo impedido de fazer isso. Ele não tem direito mais de fazer nada com o dinheirinho dele. E é preciso ter isso, sabe? Seria um espaço de lazer, um espaço de encontro. Um espaço de lazer, um espaço de encontro. Exatamente. Não precisaria nem nós termos aí grande área. Uma área só desse pessoal aí, entendeu? Pra ter um convívio. E eu tô, tipo, o Godoy, que ele tem amizade muito com o Ricardo França, pra falar pro Ricardo França não ficar parado não, pra ele ir em filme. Trabalhar em cima disso. Exatamente. Eu tô vendo ele ir lá em farol lá, com o megafone dele, mas ele não tá falando do nosso mercado principal. Bom, quer mais coisa que isso? Então, pela televisão, vamos dar uma beliscada no Ricardo aí, Ricardo. Exatamente, e outra coisa, nós precisamos também de uma horta comunitária. Já viu eu falar horta comunitária? Nós podemos, em cada bairro, ter sua horta comunitária. Forma uma associação, a prefeitura dá um... Principalmente nos preços que estão as coisas hoje. Exatamente, a hora melhor é essa, sabe? Uma hora boa. É só estruturar, sabe? Legal, Vanderey. Tá. Agradeço muito, Vanderey, quer dizer, depois de tanta luta, a sua bandeira agora é o mercado municipal. O mercado municipal e horta comunitária. É isso aí, horta comunitária. Isso, exatamente. Obrigado, Vanderey. Obrigado. Ah, você me perguntou pra mim como é que foi o negócio da eleição lá. Você lembra da eleição? Eu tive 70... Você foi candidato a vendedor também. Foi candidato, junto com você. Isso. Foi pra luta. Você acredita que eu perguntei para as pessoas que eu conheci, você votou em mim, eu não votei. Mas por que você não votou? É porque, você sabe como é que é, política é coisa suja e eu não queria ver você no meio de sujeira, então eu não votei. Olha só. Muito amigo. Tem desculpa de tudo quanto é jeito. Muito amigo. Legal. Isso foi, esse foi o Wanderlei Wittkinde. Gaúcho descendente de alemães, que acabou vindo para a Indaiatuba, puxado pelo tio e que aqui fez a vida. Foi pra luta. Teve dificuldade. Sofreu um grave acidente. Ficou três anos no estaleiro, mas tem a mente altiva e elevada até hoje. E agora, não faz mais encadernação, mas agora a sua grande ferramenta é a língua portuguesa. São as palavras que ele manipula bem e se transformou num contista. que faz contos, que faz, que escreve bem, que retrata bem. O Wanderlei, quando ele retrata uma cena, parece que a gente está vendo na televisão. Porque ele maneja, ele manobra bem as palavras da língua portuguesa, de maneira que fica uma coisa inteligente. Não com palavras difíceis, com palavras simples, de maneira coloquial, mas se coloca muito bem. Por isso, foi uma grande alegria receber esse amigo de tantos anos e esse verdadeiro patrimônio de Indaiatuba. O grande patrimônio da nossa cidade são as pessoas. Prédio e viaduto e asfalto, tudo quanto a cidade tem. E o patrimônio maior que nós devemos preservar são as pessoas. Pessoas como você, Wanderjo e Wittkine. Muito obrigado por sua presença aqui no Papo Sol. Muito obrigado, Wanderlei. Obrigado.